Salve galera beleza bem-vindos a mais um vídeo do canal Manhã de terça-feira mó friaca Tempo meio estranho E vamos seguindo na luta aí né galera Caminhadinha de 10 a 15 minutos pra chegar no destino Mas é isso aí né, vida que segue, vamos que vamos Vocês viram ontem lá hackearam a conta do cara lá no Youtube Mas já recuperou, tá tudo tranquilo e os caras tão seguindo com a investigação aí Pra descobrir quem é que foi o autor do crime Né, mas será que descobre? É, eu acho meio difícil né, mas pode ser que sim Pode ser que se descubra aí Ó como o tempo tá feio Ainda mais eu aparecendo na tela, fica mais feio ainda Sou feio, mas o negócio é tá na moda E vamos que vamos seguindo adiante Porque o tempo não para Mas Hoje eu peguei o busão aí Até que foi rápido Beleza, tranquilo Porque Eu peguei um E minutos Coisa de 2, 3 minutos Já veio o outro na sequência Então foi Aquele jeito né Um passava outro a cada 2, 3 pontos E foi tranquilo Não deu muito aquela paradeira assim De parar nos pontos E pega um E desce passageiro E pega e desce passageiro Foi suave, foi tranquilo Mas foi daquele jeito né Não tem jeito mesmo não Trânsito Os pontos tudo lotados O povo se matando do lado de fora do ônibus Querendo entrar Um empurra, empurra danado Eu vou primeiro Eu tô primeiro Eu cheguei primeiro E você já tá ligado né Como é que é Ponto lotado E Busão que demora Daquele jeito né Aí como tá todo mundo se matando De entrar no ônibus Vem outro atrás Vazio Ô maravilha O povo fica louco hein Já entrou Já apagou A passagem O povo endói Mas né Daquele jeito Vou chegar aqui na Anchieta Que é meio sinistro esse pedaço aqui Porque Os caras gostam de Fazer um 5x7 nervoso aqui Mas ultimamente tá meio tranquilo Não sei porquê Andou Acho que andou tendo Patrulhamento aí Então tá suave E a Anchieta Já tá daquele jeito né Trânsito Loucura total Tudo parado Eu tenho uns cachorrinhos aqui Vamos ver os cachorrinhos Olha aí galera Os cachorrinhos Fazer uma festa Como passa um pouco aqui Na passarela Mas é isso aí Vou ficando por aqui Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Beleza Tamo junto E É nóis Valeu E Fui Tchau E aí Obrigado.